Agora eu vou arrebentar com ela, tá sozinha, mas quando ele mal espera, cê vai dizer, senhor, atende ele. Se ele tá batendo, ele tá dizendo, se eu entrar, vou... Quando o diabo olhar e falar, agora eu pego ela, agora eu vou arrebentar com ela, tá sozinha, mas quando ele mal espera, cê vai dizer, senhor, atende ele. Se ele disse isso, que estou convosco todo sucia, ele tá dizendo... Brasil, seja muito bem-vindo ao canal, esse é mais um vídeo da série examinando as profecias envolvendo o Ministério Flordeliz, o caso Flordeliz em si. Pastor Júnior Trovão, ele vai ser usado de forma sobrenatural. Mesmo sem saber sequer o que estava acontecendo, Júnior Trovão vai liberar uma mensagem do céu. E vai dizer que tem gente aqui subindo no altar sem Jesus. Vocês vão acompanhar comigo aqui o que ele vai dizer. Não adianta subir e cantar aqui sem a presença de Jesus. Tem muita gente aqui no Congresso pelo Brasil que estão subindo com Bíblia, com o anel do dedo, enfim, mas sem a presença de Jesus. E ele vai ser enfático em dizer que Jesus está do lado de fora da igreja. Antes de dar sequência nessa matéria, deixa eu pedir você para se inscrever no canal. Assina o nosso vídeo, apoiando o nosso trabalho, deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal. E dá uma olhadinha aqui e verifica se o sino da notificação está ativo. Só assim, todas as vezes que eu vier aqui com a novidade no canal, o YouTube irá lhe notificar. Então se inscreva no canal, deixa o like. Não custa nada, aproveita agora que dá tempo antes de eu entrar na matéria que eu sei que você vai gostar. Deixa eu largo o dedo no like. Se inscreva no canal. E uma pergunta que eu faço sempre, de que lugar do Brasil você está comigo? Deixa no comentário, já já vou lhe dar um bem-vindo caloroso. De olho nos fatos, segue a matéria. Segue a matéria na Índica, pregação de 2018. Antes, antes do pastor Anderson Bucarmo ser assassinado. Júlio Trovão vai dar lugar com força. Acompanhe aí, acompanhe comigo. Vamos lá, deixa aí o seu comentário. Tá? Vai, comenta aí. Olha aí e fala, agora eu pego ela. Agora eu vou arrebentar com ela, tá sozinha. Mas quando ele mal espera, você vai dizer, senhor, atende ele. Se ele tá bater, ele tá dizendo, se eu entrar... Quando o diabo olhar e falar, agora eu pego ela... Agora eu vou arrebentar com ela, tá sozinha. Mas quando ele mal espera, você vai dizer, senhor, atende ele. Porque quando eu... Se ele disse, eis que estou convosco todos os dias, ele tá dizendo, é a vontade minha, tá contigo. Agora é a vontade tua, tá comigo. Andarão dois juntos, se não houver concordância. Olha pra mim, eu posso não ser seletivo, mas Jesus é. Jesus não anda com qualquer um não. Fala pro teu irmão, Jesus não anda com qualquer um não. Olha pro teu irmão então pra ver se tu dá glória. Tá lembrado da igreja de Laodiceia? A Bíblia diz que tu, anjo da igreja, tu pastou até hoje, não lembra onde Jesus tava. Só bate na porta quem tá do lado de fora. Oh glória, oh glória, oh glória, Jesus não fica em casa que quer viver suja. Oh glória, Jesus não anda com adúltero. Jesus não anda com fofogueiro. Jesus não anda com fornicário. Jesus anda com gente santa. Oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória pra cá. A Bíblia não fala quantos dias o pastor de Laodiceia pregou com Jesus do lado de fora. Não fala. Mas muitos sermãos ele pregou. E você acha que pastores que pregam com Cristo do lado de fora foi só na Bíblia? Tem muita gente subindo nos congressos do Brasil com Bíblia na mão. Anel no dedo. Cheio de conhecimento na mente. Mas Jesus tá assim. Tem gente pregando com Jesus, vou falar. Tem gente subindo aqui sozinho. Tem gente cantando aqui sozinho. Ah, eu vou falar. Aqui em cima do altar. Você pode até cantar sem saber a aula de cântico. Aqui em cima do altar. Você pode até pregar sem defeito seminário. Mas aqui em cima. Pode subir sem anel. Senhor não chumba. Sem a presença do Espírito Santo. Tem gente vindo pra igreja sozinho. Eita. Só que eu tenho uma notícia aqui que vai deixar o queixo do diabo no chão. Você pode até ter vindo pra cá sozinho. Sem Jesus, mas ele tá assim, ó. Se ele tá bater, ele tá dizendo. Se eu entrar. Quando o diabo olhar e falar. Agora eu pego ela. Agora eu vou arrebentar com ela. Tá sozinha. Mas quando ele mal espera. Você vai dizer. Senhor, atende ele. Porque quando eu vim pra igreja. Eu até vim sozinho. Mas resolvi voltar pra casa consigo colado de perto. É forte, Brasil. Uma mensagem como essa. Uma mensagem como essa pregada pelo pastor Júlio Trovão. Não arranca glória. Uma mensagem como essa. Ninguém vai sapatear. Ah, como diz aí na última mensagem. Eu trouxe aqui. Esse aqui é o terceiro vídeo. É o terceiro vídeo que nós estamos analisando as profecias. E a Bíblia é clara. A Bíblia diz. Ganha profecia e não profeta. Pra que ninguém venha aqui com mimimi. Com blá blá blá. Fica claro aqui, Brasil. Que Deus avisou. Deus avisou e falou. Inclusive a última mensagem. Que muita gente sabe. Tem muita gente que não sabe. Que Júlio Trovão entrou numa profundidade. Então eu faço questão de trazer aqui pra vocês. E peço a vocês pra deixar o like. Apoiar o canal. Que o seu like é importante. Compartilha pra três, pra quatro, pra cinco. Só assim os mimimi. Só assim acabam os mimimi. Olha só, gente. Um tipo de mensagem como essa. Muita gente não se agrada. Porque é uma mensagem que não massageia a ego. É uma pregação. Que não vai passar a mão na cabeça do errado. Eu quero junto com vocês analisar alguns trechos dessa mensagem. Primeira coisa. Júlio Trovão vai dizer assim. Tem muita gente subindo aqui. Mas pra cantar. Mas sem a presença de Jesus. Isso nem significa isso. Olha o que o pastor está dizendo. Primeiro o vídeo começa. Pra gente não esquecer aqui. Eu não anotei nada. Eu estou analisando aqui. Pra você, tudo aqui é no espontâneo, Brasil. Mas eu tenho uma certeza que o trabalho é sério. Isso é o que importa. Júlio Trovão vai dizer assim. Andarão dois juntos se não tem acordo. Vou colocar mais uma vez. Antes de fechar a live aqui. Vou colocar mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Deixa eu bater papo aí na tua mensagem. E ele vai dizer assim. Andarão dois juntos. E ele cita isso no meio da mensagem. E que contexto ele vai falar sobre igreja. Ele está falando muito claro. Ele está dizendo. Olha. A igreja começa dentro da sua casa. Se na tua casa não tem acordo. Ele vai falar de julgo desigual. Andarão dois juntos se não tem acordo. É uma das referências bíblicas. Que vai falar sobre o julgo desigual. E ali nós sabemos que havia um julgo desigual. E o Júlio Trovão vai dizer. Andarão dois juntos se não tiver acordo. Ponto. E ele vai dizer assim. Vem cá. Jesus disse que estaria convosco todos os dias da nossa vida. Diz a palavra. Até a consumação do século. Ele vai dar ênfase. Mas depois ele vai dizer. E você está andando com Jesus? Você está com Jesus? É Brasil. E tem mais. Ele ainda vai dizer o seguinte. Para você que está chegando agora. Eu vou colocar mais um trechinho. Mas deixa a gente dar uma sequência aqui. Para a gente analisar essa profecia. Para mim isso é a profecia. A maior profecia é a palavra. Aí ele vai citar. Tem muito agente nos congressos do Brasil. Ele desce do altar e sobe. Expressão corporal. Ele desce e sobe. E ele vai se direcionar ao altar. E lá no altar ele vai dizer. Tem muita gente que está com Bíblia. Está com anel. Está com tudo mais. Mas não está com Jesus. Sobe aqui. Olha gente. É muito claro. Sobe aqui sem anel. Sobe aqui sem Bíblia. Sobe aqui dizendo. Se referindo. É claro. Porque ali muitos não tem teologia. Muitos ali com exceção. Acredito que pastora no Silucarmo. Mas muitos. Olha. Que não fez aula de canto. Sobe aqui sem fazer aula de canto. Sobe aqui sem ter bacharel. Sobe aqui. Mas não sobe aqui sem Jesus. Aí ele vai se direcionar. Como fez. Como fez a Camila Barros. Ele vai até o plenário. Como é que costumam dizer. Até a tribuna. Melhor. Até a tribuna. Onde ficam os ministros. Sentados. Ele vai se direcionar. Até os ministros. E vai falar assim. Ele vai citar a igreja de Lodiceia. Primeiramente. Que Jesus estava do lado de fora. Inclusive. A nível de informação. Muita gente usa esse versículo. Esse trecho bíblico. Para evangelismo. Afim de evangelizar. Porém. É um versículo para a igreja. É uma grande realidade do nosso meio. Em muitos congressos. Tem muita pompa. Muito glamour. Mas Jesus não estava lá. Com essa mensagem. Fica claro. Que Deus está usando ele. Para dizer. Jesus está do lado de fora. Pedindo para entrar. E o outro ponto importante. Aí ele se direciona. Agora sim. Lá para o ministério. Vai dizer assim. Está pensando. Que Jesus está do lado de fora. Está pensando. Que é só na igreja de Lodiceia. Tem muitos aí. Muitos pastores. Muitos ministérios. Eu aqui já usando as minhas palavras. Mas claro. Que o contexto fala. Sem a presença de Jesus. É muito forte Brasil. É uma profecia. Impactante. Para enguadipular muito. Rodar. Só querer saber de mistério. Eu quero ver agora. Dar lugar. Eu quero ver pular. Rodar agora. Como disse aqui no Rio de Janeiro. Acho que. Não só em algum lugar do Brasil. Onde a madeira. Para não usar a palavra chuva. A madeira está cantando na casa de Noca. Nessa hora. É só a gente que assim. Em cara feia. Juro Trovão. Ele vai ser usado. De forma poderosa. Para avisar. E sem saber. O que estava por vir. Isso a Globo não mostra Brasil. Essa profecia está lá. 2018. O último sim. Foi o último sim praticamente. Não existe mais sim. Acabou sim. Agora não é mais sim. É não. Na verdade o não já estava há muito tempo. Há muito tempo já existiu o não. Porque. Se Jesus estivesse presente. Se a presença do Eterno tivesse de fato ali. Não teria morte. Sem mimimi. Sem mimimi. Sem mimimi. Esse. Esse aí. Juro Trovão. De fato. Deu lugar. Deu lugar. E deu lugar com força. Tá. Eu vou colocar. Só mais um trechinho. Para vocês. E eu vou voltar para juntos. Fazer as últimas análises. Acompanhe aí. Tá. Não sai não. Se inscreva. Deixa o like. Acompanhe aí. Vou olhar e falar. Agora eu pego ela. Agora eu vou arrebentar com ela. Está sozinha. Mas quando ele mal espera. Você vai dizer. Senhor. Atende ele. Se ele está batendo. Ele está dizendo. Se eu entrar. Quando o diabo olhar e falar. Agora eu pego ela. Agora eu vou arrebentar com ela. Está sozinha. Mas quando ele mal espera. Você vai dizer. Senhor. Atende ele. Porque quando eu. Se ele diz. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está dizendo. É a vontade minha. Está contigo. Agora é a vontade tua. Está comigo. Andarão dois juntos. Se não houver concordância. Olha para mim. Eu posso não ser seletivo. Mas Jesus é. Jesus não anda com qualquer um não. Fala para o teu irmão. Jesus não anda com qualquer um não. Olha para o trovão. Olha para o trovão então. Para ver se tu dá glória. Está lembrado da igreja de Laodiceia? A Bíblia diz que tu anjo da igreja do pastor até hoje não lembra onde Jesus estava. Só bate na porta quem está do lado de fora. Oh glória. Oh glória. Jesus não fique em casa que quer viver suja. Oh glória. Jesus não anda com adúltero. Jesus não anda com fofoqueiro. Jesus não anda com fornicário. Jesus anda com gente santa. A Bíblia não fala quantos dias o pastor de Laodiceia pregou com Jesus do lado de fora. Não fala. Mas muitos sermãos ele pregou. E você acha que pastores que pregam com Cristo do lado de fora foi só na Bíblia? Tem muita gente subindo nos congresso do Brasil com Bíblia na mão. Anel no dedo. Cheio de conhecimento na mente. Mas Jesus está assim. Tem gente pregando com o que eu vou falar. Tem gente subindo aqui sozinho. Tem gente cantando aqui sozinho. Ah eu vou falar. Aqui em cima do altar. Você pode até cantar sem saber a aula de cântico. Aqui em cima do altar. Você pode até pregar sem defeito seminário. Mas aqui em cima. Pode subir sem anel. Senhor não chumba. Sem a presença do Espírito Santo. Amigo. Tem gente vindo para a igreja sozinho. Eita. Só que eu tenho uma notícia aqui que vai deixar o queixo do diabo no chão. Você pode até ter vindo para cá sozinho. Sem Jesus. Mas ele está assim. Se ele está batendo, ele está dizendo. Se eu entrar. Quando o diabo olhar e falar. Agora eu pego ela. Agora eu vou arrebentar com ela. Está sozinha. Mas quando ele mal espera. Você vai dizer Senhor. Atende ele. Porque quando eu vim para a igreja. Eu até vim sozinha. Mas resolvi voltar para casa. Eu consigo do lado de Pedro. É Brasil. As coisas são assim. Ele revelou. Na verdade tem um lema. Um lema. Aqui no Rio de Janeiro. Que a gente nos costuma ensinar na sociedade. Deus viu. Não gostou. E vai cobrar. O livro de Amor. Capítulo 3. Verso 7. Está escrito. Nada. Não existe nada. Não há nada oculto. Nada que não seja revelado. Ou seja. Que Deus não é revelado. Os seus santos. O profeta. Querendo ou não. Se você gosta do Júnior Trovão. Não se você é de acordo com as mensagens dele ou não. Eu só discordo de uma coisa. Porém não vou falar aqui. Porque o tema não é esse. Mas. É um homem de Deus. Foi lá. E não foi para bajular. É isso que eu admiro. Foi lá. E não foi para bajular. Porque. Você pode calar. Você pode manipular bajuladores. Mas bajuladores. Você pode manipular. Vim para o YouTube. Pedir apoio. Me ajudem. Pelo amor de Deus. Não adianta. Quando o seu está de bronze. É só lambada. É só cajado. Não adianta Brasil. Eu sou uma. Eu sou. Vou falar aqui de denominação. Não para a gente não misturar as coisas. Agora. O canal aqui é interdominacional. Importante isso aqui. Agora. Bem. Bem claro. É que Deus. Ainda tem homens e mulheres de Deus. Que tem a boca. Comandada por ele. Aí está. Como Camila Barros. Que da mesma forma que ele se direciona para a tribuna de ministro. Ele vai dizer. Está achando que é só na igreja de Laodicea. Que Jesus está do lado de fora. Que essa mensagem não sirva só para o ministério de Fondelis. É para o Brasil. Lamentavelmente. Eu não tenho vergonha nem medo de falar isso aqui. É duro você combater as heresias. É duro você. É. Botar o menino para sentar. Eu quero ver pastor. Ô pastor. Silva Evangelho. Pastor. Pastor do Brasil. Eu sigo ao Evangelho algumas décadas. Algumas décadas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tinha que voltar como era antes. Mesmo assim. Menos doutores. Menos PHD. Doutor em endividade. Eram homens que nem se minaram o tigma. Tinha a Bíblia de ponta a ponta. É doutrina. De gêneros e apocalipse. Dominavam a Sagrada Escritura. Examinavam melhor. A Sagrada Escritura. E não permitiam meninice. Hoje. Adúltero. Como diz o Dino Trevão. Jesus não anda com adúltero. Jesus não anda com fornicador. Jesus não anda com idólatra. Jesus não anda com ladrão. Jesus não anda com sem vergonhice. Não é só lá não. Os escândalos. Lá. Foi só para revelar. Mas tem muitos aí escondidos por debaixo do pano. Que vai vir à tona. Tem cantores de corinho. Cantores de corinho de fogo, irmãos. Tem um monte de cantores de corinho de fogo. Que ficam botando o pano para pular e para rodar. E na verdade estão com uma mulher aqui. Uma mulher acolá. Uma mulher lá. Tem um caso aqui. No Rio de Janeiro. Que está. Só misericórdia. O camarada saiu da igreja. Foi para outra igreja. Engabelou a menina. Uma jovem. Engravidou a jovem e saiu. Cantando corinho. Está aí. Nos altares. Nos mídias. Estão aí os mídias. Nada contra. Eu tenho um CD gravado de corinho. Eu gosto de louvar a Deus. Até porque no mundo eu fui cantor de rap. Eu fui MC. Para vir para a igreja. Ficar fazendo pouca vergonha. Pouca vergonha dentro da igreja. Aí está aí. Está aí. É uma mensagem que não agrada. Eu tenho certeza que você vai compartilhar. Compartilha para três, para quatro. Joga para o grupo da igreja. Joga para o grupo de família. O grupo de irmãos. Hoje. Você sabe que nós estamos dando esse ensinamento na nossa igreja. Sobre as sete cartas do Apocalipse. Jesus vai se referir. Inclusive, Júnior Trovão vai se referir a Ilha de Pátima. O João na Ilha de Pátima. E as revelações. Esse é o contexto. E ele vai entrando nessa profundidade que nós estamos vendo. E interessante foi quando ele cita. Sobre a Laodiceia. Apocalipse 3.20. Eixo que estou à porta e bato. Toque. 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 Quem ouviu a minha voz, entrarei e sairei com ele e comigo. Uma mensagem para a igreja. Ou seja. A Laodiceia. Estava crente que estava abafando, realizando o congresso. A Laodiceia. Estava crente que estava por cima da carne seca, agradando a Deus. A Laodiceia. O melhor congresso. O melhor coral. A melhor cantora. Foi isso que disse o Lúcio de Trovão. Não adianta subir aqui e cantar. Tem gente subindo aqui cantando, mas sem Jesus. Para quem está mandando essa mensagem? É claro que tem endereço. Nós costumamos dizer aqui no Rio de Janeiro. Jesus não fala com as paredes. Ele não fala com as paredes. Isaías 55, verso 6. A minha palavra não volta vazia, diz o Senhor. Mas antes, cumprirá aquilo que me apraz. Eita. Dá vontade até da glória, gente. Dá vontade até de dar lugar aqui. Deus maravilhoso. Deus avisou. E tem um ditado que diz que quem avisa amigo é. Deus é muito amoroso, misericordioso. Ninguém pode falar que Deus não falou porque Deus falou. Não foi uma trama que Deus não sabia porque Deus revelou. Usou a Camila Barro. Usou o Júlio de Trovão. Usou. Nesse mesmo sim, 2018, já estava tudo tramado. Inclusive, está nos autos que Anderson do Carmo foi envenenado por várias vezes. Eu costumo dizer que Deus não permitiu que Anderson do Carmo viesse a óbito antes do tempo, justamente para não ficar impune. Porque se ele desse a sepultura por envenenamento, com certeza o Brasil ia dizer passou mal do nada, novinho. Gente, era novo, quem diria. Está vendo? Por isso tem que ir fazer exames periódicos e tudo mais. Não foi nada disso. Deus não permitiu. Porque Deus queria já te arrancar as máscaras. Deus queria mostrar quem é e quem não é. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Deus está mostrando quem é e Deus está mostrando quem não é. E tem mais coisa, Brasil. Tem mais coisa que Deus ainda vai trazer à tona. É só a gente continuar orando a Deus para Deus fazer a limpeza na igreja. Eu faço uma oração com o Pai. Pai, o dia que eu estiver fora da posição, não deixe subir no altar, não. Não deixa, não. Pastor, eu sou a Caxião, não. Mas eu sou conservador. Eu sou no tempo que obreiro, eu respeitava pastor. Eu sou no tempo que pastor tinha visão de Deus para a igreja. Eu sou no tempo como a... Ah, hoje quem vai pregar amanhã na igreja, amanhã ou hoje ou depois, sei. Quem vai pregar vai ser o pastor tal. Já ficava o povo com medo. Como as mensagens de Jonathan ou Edwardes, né? Que quando ele pregava, os membros da igreja seguravam no banco o medo de ir para o inferno. Hoje a igreja virou bagunça. Não estou generalizando. Porque o livro, as sete cartas da igreja de Apocalipse revelam, cada uma das cartas revela um perfil de uma igreja. Assim como a mensagem de Mateus 25 fala da igreja louca e a igreja sábia, ou seja, as virgens e as prudentes. As loucas e as prudentes. É dois tipos de igreja. Existe a igreja como a igreja de Éfeso, mas também existe a igreja como a igreja de Filadélfia. A igreja perfeita. Como a igreja de Irmina, a igreja sofrida. Mas também existe a igreja Laodicea. E a igreja Laodicea está aí. Tudo eu tenho, nada me falta. E Jesus vai mandar mensagem. Assim como dizes, de tudo eu tenho, nada tenho falta, digo que é pobre, miserável, cego e nu. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Peço que por gentileza compartilhe para o maior número de pessoas possível. Deixa eu mandar um recado aqui rápido do parceiro do canal. Tem um link aqui, dois links. Um link é da loja para que você possa comprar bíblias. Você que quer dar presente, presenteia com bíblias, livros, obras teológicas, bíblias de linha, enfim. Todo o conteúdo vasto da Central Gospel. E parcela em três, até quantas vezes você quiser. Inclusive, entregue em qualquer lugar do Brasil. Está aqui o link da loja Central Gospel. Segundo a maior livraria do Brasil. E outro link é se você quer ser um consultor, um representante, montar uma livraria, ou até mesmo, você que é itinerante, você que prega, você que viaja, e você que atende as tuas agendas, você que canta, e não tem material, passa a ser um representante. Com apenas um investimento mínimo, você passa a ser dono de uma franquia. Um investimento mínimo. Comprou três bíblias, pronto, você já vai ter direito à franquia. Tem outro link aqui, que é o link para você saber como ser um consultor. E ali você vai clicar e vai assistir um vídeo. Depois que você assistir o vídeo, tem um link embaixo. O outro link é para você se inscrever. E também tem um link aqui na descrição do vídeo, do WhatsApp de um consultor. Na verdade, é um executivo Central Gospel. Só assim você pode ser cadastrado e tirar a maior informação. Muito obrigado, Brasil. Deus está falando com a igreja. Como diz Apocalipse, Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Quatro vezes no Apocalipse. No capítulo 2, quatro vezes. Deus vai falar Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Versículo 7 do capítulo 2 de Apocalipse. Versículo 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Deus vai falar de novo. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Versículo 19 do mesmo capítulo. Capítulo 2. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Versículo 29. Mais uma vez Deus vai falar Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Ou seja, Deus está falando com uma igreja surda. Deus abençoe, se inscreva no canal, deixa o like Compartilha para 3, para 4 Fui!